Site Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará Que vai me pertencer Sou o pássaro que foi Que canta o seu ouvido Eu vou ganhar esse jogo Se amar feito um lobo Quero ser o amor bandido A minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Confira o teu segredo E tira do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Fala, grita isso pra mim Tá longe do chão Leio teus pés A vaga do meu corpo O mal teu coração Permita sentir Se entrega pra mim A valga do meu corpo Minha eterna paixão Gata vai Gata vai Ela vai se entregar pra mim Gata vai Uma primeira vez Oh, paixão Ela vai me virar de amor Sentir o teu calor Olha que vai Olha que vai me pertencer Olha que vai me pertencer Sou passado de amor E cantar o teu ouvido Eu vou ganhar desejo Olha que vai E ver o meu corpo É quero ser o amor Joga na palma Minha alma viajante Coração independente Com você Tome perigo Tô abrindo Tô abrindo Teus segredos Me dirá Teus forcer Cê tem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Uma nova paixão Para que desdrave Tá longe do chão Serei os teus pés A valga do meu corpo O mal teu coração Perfeita sem ti Se entrega pra mim A valga do meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Só você não vê Sucesso Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você E joga, e joga, e joga, e joga Sonhos que não é Luzes da cidade Eu me sinto Eu me sinto só Pra perder você Pra perder você Uísque por volta Eu não sou ninguém Mas se soubesse Mas se soubesse Que fazer Pra tirar você Tentar E você Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Mas acontece Que meu coração Não é de papel Que a chuva Eu vou te esquecer 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 Na minha eterna paixão Não é de papel Pelo espaço diferente Aos amores passados Aos amores presentes E na alegria e na tristeza E dos que vivem Joga, canta, vai! E o mundo É tão imenso em mim com frase Em teu caminho Olha que te esperando Para amar somente a ti Eu luto Num banque barato Só momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou Que só de ti Que só de ti Que só de ti Joga, vem comigo, vai! Olha que eu Quero pra mim Teus carinhos E aí? Sim, vocês! Olha que eu Quero pra mim O Deus O dinheiro Mas sim Olha que sim Eu te amo mais do que a própria vida Assim Eu te amo mais do que a própria vida Se embora Se embora Eu te amo mais do que a própria vida Tua estrada colorida Tua estrada colorida Leva meus beijos com açude A mulher apaixonada E a minha mão mais do que a própria vida E a minha mão mais do que a própria vida E a minha mão mais atrevida Se me volta acima E a minha mão mais do que a própria vida E a minha mão mais do que a própria vida Se me volta senta um instante Sou dominado, se domina Vou me sentir como um gigante E nada mais do que Eu quero ouvir essa galera que tá cima Estrelas de lugar Chega mais perto, só pra ver Olha aqui, só pra ver E ainda brilha de manhã Depois do nosso amanhecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber E na beleza dessa hora O sol me espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chega mais perto, só pra ver E ainda brilha de manhã Depois do nosso amanhecer Joga pra cima e na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber E na beleza dessa hora O sol me espera pra nascer Que gostou, levanta o braço e faz barulho aí, menino Vamos se apaixonar, né? Meu ex-amor Meu ex-amor, se não for ver vivo Teve outra chance pela última vez Ouço os apelos e quem canta e chora Vamos beber, meu irmão Vem comigo na fé Ouço os apelos e quem canta e chora Se ainda queira Me põe a sopa, parto pra cá Faz laqueta, faça o pecado E te leva a sangue Faça comida, final de semana Tenho uma camada, um pesenço e prazo Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira E você ainda queira dormir em outros braços Se dá meu corpo aquecer teu corpo Todo sinto que teve ser velho Me põe a sopa, parto pra cá Faz laqueta, faça o pecado E te leva ao céu Depois da volta da troca de aberto E o seu afalma, eu vou no ar E ainda tem surpresa que eu só fono Quando marca ponto no seu ponto G Faz laqueta, ainda tem surpresa que eu só fono Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só fono E quando marca ponto no seu ponto G E joga E vem mais um Olha lá que bebe Olha lá que bebe seu dinheiro que quero te ver Que bebe seu relógio que quero saber Pagode brega Olha o jubedinho Quanto tempo falo para te esquecer Olha aqui quanto valeu para amar você Mais uma minha profissão é sujar e vulgar Olha aqui quero pagamento para me ver E junto com você estrangeiro lá meu riso Olha aqui dele, seu amor, dele eu não preciso Joga a galera de Natal, vem canta assim Vai, 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 vai Olha aqui oh Olha aqui oh Sua relação acaba se assim Olha aqui como o caramelo que chegasse ao fim E na boca vermelha de uma dama louca Olha aqui pague meu dinheiro e saço a roupa E deixa a porta aberta quando for saindo Olha aqui você vai jogar E eu fico sorrindo, 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 sorrindo Mas se encontre as amigas que tudo foi mal Olha aqui nada me preocupa se imaginar Joga, 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 joga e vem canta assim Eu disse oh Olha aqui oh Oh baby Eu disse baby Olha aqui baby Olha aqui baby Olha aqui baby Olha aqui oh Oh baby Olha aqui baby É mesmo a sucessão Malena Malena Joga pra cima Isque Olha aqui baby E baby meu bem Essa é pra tomar cachaça Dança velho Olha aqui quer Olha aqui ter você Perto de mim E o Zedinho E o Zedinho Ele quer Acabar comigo E ninguém vai Tirar Você que me Vem assim Vem assim Olha aqui o Zedinho Olha aqui o Zedinho Que me Joga, 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 joga Não quero Ter você tão triste Olha aqui você é linda Não adianta nada Olha lá E não há Dinheiro que paga Olha a ternura antiga Se morna dá Não quer Olha não quero Não quero Que vê você tão triste Olha que você é linda Não adianta nada Olha não há Tem dinheiro que paga Ternura antiga Vamos a sucesso Tanto tempo longe de você Quero ao menos se falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartagem já não adianta mais Quero ouvir a tua voz Olha aqui vou telefonar Dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Ei Olha aqui Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho a linda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Batas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Sarararararara Canta na tua voz Olha que eu te amo, te amo Olha que eu te amo Eu te amo Olha que eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Olha que eu te amo Olha que eu vim te falar Joga bem Eu te amo 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 Se eu beber Não vou por causa de você Posso jurar Eu te amo E eu chorei E eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando Não vá pensando Que ainda sou por você Se alguém falou Se alguém falou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas fosse diferente Que esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu E aí? Na verdade hoje é primeiro em abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Tchê, 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 tchê Oh, paixão violeta Maravilha, galera Ô, senhor Olha que estava tão tristonho quando ela apareceu Olha que os olhos que vacinam logo Se temem-se Chama! Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaga Olha aqui, é somente ela que me satisfaga É somente ela que me satisfaga Olha aqui, vou te sacanhar o que você plantou Por isso que me falam que eu sou um sonhador Ela me diz o que eu sou um sonhador Ela me diz o que eu sou um sonhador Olha aí, ei, 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 Mas é somente ela que me satisfaz Olha aqui, é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas você só foi meu que você mandou E é mulher, por isso que eu também Ela me disse que é o significado pra mim E se ela é morante no nordeste Mas ela sabe, não diz isso, é pra lá perto E apesar de poder, vai lá matar da terra Olha aqui, com essa mulher eu vou até pra terra Se joga e vai Olha aqui, ai, 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 iê Aí lá, 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 é amor É amor, é amor Olha aqui, ai, 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 iê É amor Aí lá, 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 é amor Ola é, é amor É amor demais Vamos cantar a canção que é melhor Olha aí Olha que estou no celular Falando de um bar Eu vivi todas pro poder E um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer E manda um recado Um beijo meu E sei que ela não perde O problema é teu Ela não abre a porta Nesse lugar Só tem o jeito dela me escutar Para que varicou Diz que evitou Completamente apaixonado Outro dia Me diga por favor E fala aí Não sei me ver E tem um cara aqui Considado que ela é cheio de desejo Mas diz pra ela Joga, joga, vem Assim, ó E xararara, xararara E xarararara, xararara Xararara, xararara Canta comigo Estou no celular Falando de um bar Eu vivi todos pro poder Mas ela perde o grande amor Não sei o que fazer Amigo louco todo Pra te dizer E mandar um recado De um beijo meu Sei que ela não perde O programa é seu Ela não abre a porta E me tá semelhado Só tem o jeito dela me escutar Olha que baila Tô Diz que eu estou Completamente apaixonado E louco de amor Fala por favor E fala aí Não sei me ver Sem ela E tem um cara aqui E com saudade dela E cheio de desejo Como é que é? Diz pra ela Lá quanto eu só quero E xararara, xararara E xarararara Que? Vem a sua Olha que xarararara Xarararara, xararara Xarararara Olha que xarararara Xarararara A gente vai poder fazer amor no meio da buba Eu disse que o mundo tá pequeno Vamos na luba A gente vai poder fazer amor no meio da buba E na pintura se o medo não vai descansar Do seu olho tocar, vão atender Estão dizendo que o outro tem cura Eu tô querendo, vão nas águas Louca de paixão, vamos chegar lá É teu barco Não pode explicar, se é loucura Não pode explicar, se é loucura sonhar Não pode explicar, se é loucura Não pode explicar, vamos chegar lá Olha que o mundo tá pequeno pra nós dois E vamos pra luta Olha que a gente vai poder fazer amor no meio da buba Eu disse que o mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra luta Olha, tá tomando todas aí, né, meu bichinho? A gente vai poder fazer amor no meio da buba É cachaça, velho, vai Como chegar lá E joga, e joga, e joga, velho, vai Só pode explicar, se é loucura sonhar Só pode explicar, se é loucura sonhar Só pode explicar, se é loucura sonhar Só pode explicar, como chegar lá Vai mais um sucesso aí, ó Canta comigo, senhor Olha que nem uma carta pra lembrar Que nem um banco pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou Sempre a sonhar E fala agora E por favor Olha que fala agora Que eu preciso Joga lá, porque tava Olha que meu pé E grava E diga pra mim Aonde está Lá, láguia E diga pra mim Qual a razão Olha que dessa triste solidão E sarará E tarararara Olha que meu pé Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Sarará Diga pra mim Qual a razão Olha que dessa triste solidão Charará 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 Vamos lá, João! Garçom Olhe pelo espelho Vamos tomar cachaça, vai! A dama de vermelho E vai se levantar E norte E até orquestra Ela fica toda em festa Quando ela sai para dançar É essa dama Que já me pertenceu Olha que culpa que fui eu Da separação Da separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Olha que hoje Olha que eu choro de ciúme Ciúme até do perfume E que ela deixa no salão Ciúme até do perfume Eu te sigo Garçom Amigo Olha que apaga a luz E dá minha medo Olha não quero que ela note Em tanta tristeza Cê tá muito apaixonada, né? E traga mais uma garrafa Olha que hoje Eu vou me embriagar Quero dormir para não beber Outro homem te abraçar Tchê, 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 tchê Oh, garçom é apaixonada Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faça, amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê Eu te dou o meu bem Olha que tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Olha, não vou parar Eu vou limar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra reparar Mas isso é tão bom É que eu cuido de você Você cuidar de mim Existe outro jeito Eu prefiro assim E dessa vez Eu vou te amar Assim Você quem vai cuidar de mim Em mim Amor nunca vai faltar Assim Eu cuido de você Em mim E assim Amor nunca vai faltar Vem comigo Vem comigo Cata Vai 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 Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faça, amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Olha, me diz o que você quer que eu te diga E eu te dou meu bem Mas tudo de mim Olha, me diz o que você quiser Só pra te ver feliz Só os apaixonados Canta com a gente E eu não vou parar Eu vou me amar Você Como é que é? Pedi pra reparar Olha que há Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar Vai dentro de mim Mas deixa existir outro jeito E eu prefiro assim E quer saber Olha que eu vou te amar Assim Eu cuido de você Em mim E assim Amor nunca vai faltar Assim Eu cuido de você Em mim E assim Amor nunca vai faltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gostosa violenta Quem já tomou cachaça aí Levanta a mão A fé, Maria É bagaceira, velho Hoje é dia de tomar cachaça, meu povo E deparei Por coincidência com você Na lua Como se perdesse O mundo da lua Depois de centenas Decebe sons Oh, cachaça, velho Como é que é Subsídio O diagnóstico E feito pela vida Você em dois anos Em beleza É paixão demais Ai, senhora Que beleza Pura Vamos cantar, vamos Vamos nessa Vem comigo assim, ó Olha que me deparei Por coincidência E com você na rua E como quem perdeu Vai lá no mundo da lua E depois de centenas De decepções Sua imagem E foi para sempre Substito e vida Como uma rosa E presa nos espinhos É só pra curtir Cachaça, popô, velho Aquele refrãozinho básico Alá, lá, 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 lá Salá, lá, 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 lá Canta comigo, vai Bora ver, assim, ó Para os meus olhos Você não tem mais Aquela aparência Posto bem cuidado E pela incondescência E o poder das mãos De te ter aos meus pés Olha aqui sua imagem E foi para sempre Substituída O diagnóstico E se foi pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Oh, bata Soga, 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 fe Sa, ra, 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 ra Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Essa é a paixão Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Passa de conta Que pra você Ainda que não sou ninguém E mais você Que deve sempre lembrar Que já me fez chorar É bagaceta E que a chance Que você perdeu Eu nunca mais vou te dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz a lua Para você Confesso Que mais daquela Que jamais ouvirá Já tá comigo Assista e joga Já tá comigo Assista e joga A última canção Que eu faço pra você Eu já cansei Já cansei Já cansei E de viver iludido E só pensando em você Se amanhã Se amanhã Olha você me encontrar De braços dados Olha com outro alguém Passa de conta E pra você Eu não sou ninguém Vamos tacitar Vamos tacitar comigo Assim bem alto Vai agora Quem tá Você era O valor Que tem o amor Olha que muito Vai chorar E ao lembrar O que passou Mas esta é A última canção Que eu faço Pra você Mas sucesso Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho Olha nem pra onde vou Olha de onde venho E não importa Pois já passou Vamos natão Vamos natão O que importa Olha que é saber Pra onde vou Olha o refrãozinho Mais gostoso do Brasil Vai A gente xixarara Aqui é pequeno Mas aqui dá pra nós dois Olha que se for preciso A gente é melhor depois Olha tem um violão E lembra as noites de lua 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 Olha que é minha e que é sua Olha que vem morar comigo Doce mega senhorita E vem morar comigo Vai E vem morar comigo Uma doce mega senhorita E vem morar comigo Vamos mais um aí ó Oh cachaça velho Com certeza É o juventinho mais disparado do Brasil Olha só essa canção aí ó Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Por certeza Pois sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Olha que não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E é por esse motivo Que eu vou te dizer agora O que o outro não te diz Chama Natal V Que tá assim? E Chiega Vamos ver E aí? Para não se acostumar Oh paixão Ela me se engana Eu mando me embora Pra saber me respeitar Canta voz Mas se engana Outra vez Eu dou o plástico Para não se acostumar Se engana Se engana Outra vez Eu mando embora Pra saber me respeitar Segura a banda baixinho Segura baixinho Segura baixinho No suinho Segura Essa aqui é pros apaixonados Pagode brega Do juventinho mais disparado E desinvestado do Brasil Vamo assim ó Vem comigo Sente aqui comigo Do sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá lindo Ele arrama Quem se deixa vir arrelado Que tem fora o apago o fogo Olha porque Você não olha nos meus olhos Teu beijo Não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir É bagaceira não é? Me xinga quando a gente faz amor Olha você Olha você Só vai te amar Banho sozinho Na hora do jantar E diz que já comeu Não vê novela Nem liga o som E diz que não Tem nada bom E sabe o sábio Se quiser ser Você se esquecer Que dentro dessa casa E aí, hein Natal? Vai! Baila por isso Exige uma Explicação Explicação Mas se sou eu Quem te incomoda Baila por isso Exige uma Explicação Olha você Quem vai novar A decisão Joga, 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 joga Dancilha Como é que é? Fica comigo Se vai me respeitar Como o pariu Olha que desse jeito Eu não Tô aguentando Chama, chama vai! Ensina E pare de uma vez Percebido Talvez Você Diz Pra perceber Ainda te amo Hey, hey, hey Vem isso nas mulheres animadas, menino Galera, vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá Vamos cantar isso aqui comigo, olha Isso aqui é pra quem toma cachaça de verdade Vem pra cá, vem, vem, vem É bagaceiro, ué Não há de lito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto, pai Sou primogênito do teu, eu vou primeiro curandeiro A conviteira das mulheres que corriam, eu sou no teu nariz Me devem receber, eu, meu, zinê Eu sou um cometa muito forte que esbastou Um monsterobe pequeno que todos chamam de terra Vem assim De outro jeito não se dissimularia a tua criação E foi o silêncio que abitou no meio Joga na toca, não vai Essa convite do outro lado que esbate e pôr Um acerobe pequeno que todos chamam de terra Um acerobe pequeno que todos chamam de terra Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Canta a voz Olha, não acabou Eu sei, eu sei querer E magoei você Olha aqui quem chorou foi eu Por não escutar Mas o meu coração Como é que as apaixonado diz assim Eu não vou te imaginar Que quem pudesse amar Olha aqui algo tanto assim Só você Mas o meu coração Olha aqui eu te amo Te amo de verdade Minha cara metade Olha aqui é você O meu coração O meu coração O seu amor Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Olha aqui é você O seu amor O trabalho Já passou o limite Liguei até comigo Olha aqui pra não te perder Olha aqui eu te amo Minha margem Olha aqui eu te amo Minha margem É você Quem gostou faz barulho aí Oh galera maravilhosa Você é pra se apaixonar O melhor pagode brega do mundo Do Rio Grande do Norte do Brasil Vamos lá Essa aqui é pra você se achonar Vamos nessa Foi bom te encontrar Foi bom Canta comigo vai Procurando alguém assim Pra mim O teu lindo sorriso É tudo que eu preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Canta a voz Maravilha Nossas vidas Você e eu Olha aqui Que vão amar Maravilha Nossas vidas Nossas vidas Meu coração É teu lugar Olha só você Olha só você Olha depois Que me perder Que beijão Que beijão Que beijão Que bena Você não quis saber Obrigada galera Vc não quis saber Te fez o meu amor Que bena Que pena Que pena Joga nada ta workando a vida De invas Vc 담... Hoje sou eu, final de guerra, final de guerra O meu coração já tem um bom amor Você pode fazer o que quiser Solta a voz que você joga E aí? Os sonhos que sonhei Tu não se faz Ou seja, o meu pai Amigo Olha que alô, alô com a paixão É tarde demais Que pena Olha que pena, amor Oh, saudade Olha que pena Que pena, amor Que pena Vamos balançando, balançando Do rito, do pagode brega Do jumentinho Desembestado Olha que mel do teu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Olha meu bem Não te peço A mim deixa só Me leva junto com você Me leva junto com você Olha ninguém Ninguém te ama com você E não deixa o chão se apagar E meu coração é teu lugar Olha meu corpo é todo teu O teu calor O teu calor Me aqueceu Não deixa o sonho terminar Meu coração é todo teu O meu coração é teu lugar O meu coração é teu lugar O teu beijo E tem o gosto do amor Como é que é Me leva junto com você Me leva junto com você Olha meu bem Eu te peço Não me deixe só Olha me leva junto com você Me leva junto com você Mas ninguém pertenceu E ninguém te ama como eu E não deixa a chão se apagar E meu coração Meu coração é teu lugar Meu corpo é todo teu Desce mais uma Desce mais uma O meu coração E da janela Vejo o sol da nuvem se esconder Quando eu vi você Andei a desaparecer Nosso amor foi Uma tempestade de verão E que chegou tão de repente Se apossou de mim Foi tão lindo Que sem medo Foi dizendo sim E mergulhando Numa correnteza de visão E a eternidade E a cristalina De loucura e de prazer Que fez uma fluida No meu céu aparecendo E veio com uma força De inundação É De amor Para viver No céu E pra cá Uma inatropelada Como se fosse Colégia Um adolescente Sonhador E joga E joga E depois Vem Olha aqui Deixando a som É chuva de saudade Meu coração E da janela Eu me perco Olha aqui Me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora Minha solidão Tcharará 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 Pra mandar embora Minha solidão Tcharará Tcharará Pra mandar embora Minha solidão Vem comigo assim Ó Tcharará Cê me apoia Do desmão Meu castelo Te encanto Depois Me deixa em branco E no tédio total Isso é mal Sua atitude é normal Me deixa perdido Eu descoração partido Mestre Preciso Me refazer Mesmo doendo Porque Quero comer Mas o terreiro Vermelho Machuca E dá prazer Joga e canta Boa Azul do Mar Tá forçada Azul E aí Traz um pensamento Mas que vontade Joga bem Boa Azul do Mar A forçada Azul Vai e vem Traz um pensamento Mas a nota E você Vamos ver que vai Boa Tetererê 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 Joga bem Olha Te amo Tetererê Teterê Tetererê Teterê Mas se olhando eu fico bom Por isso Deus me deu e pegará você de novo Solta a voz em cada vez Te amo, mas viva fugir Esse amor, ai lá 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 Pra ficar em cada Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Joga, vem! Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Mas não é melhor, melhor continuar Como estamos? Eu não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Como é que é? Olha, me fez sofrer demais Quem sabe canta aí, vai! Por isso mesmo que... Joga, tá, tá, canta comigo, vai! Te amo, mas viva fugir Esse amor Mas não dá, não dá não dá, não dá pra gringar Calma, tá, canta, calma Eu quero esquecer mas se vejo você Coração disparar A fé vale Por isso não quero te ver Melhor continuar com a missão Mas eu não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar Mas eu te amo, mulher Maravilha, bom demais Chegou a hora de ruer mais uma vez, hein? Tomar cachaça Arrocha aí Simbora, minha mãe Olha que eu tive um amor Os apaixonados Olha que amor E tão bonito Daqueles que matam Essa é pra beber Com sabor de saudade E meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão sozinho Olha que eu tive um amor Vamos beber, galera Olha que amor Amor Tão bonito 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 Naqueles que matam Olha que amor Olha que amor E saudade Olha que meu grande amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Não merece Não merece Você não merece Tanta dor Joga Joga naqueles que matam Joga naqueles que matam E foi bonito Mas hoje estou sozinho Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Olha que tchê, tchê, tchê Quem gostou faz barulho aí Essa busa vai chorar Olha você é a luz Olha que é rasteira e no mar E de manhã é o sol Meu iaiá, meu iô iô Olha você é assim E nunca é meu lado Vai lá que é quanto tão louco E beijar na boca Me ama no sol Você é a luz, vai Olha você é a luz É rasteira e no mar E no mar Manhã de sol Ei, ai, ai, meu iô iô Você é assim E nunca é meu não E quanto tão louco E beijar na boca Me ama no sol Joga, vem assim Olha que me suja do jardim Que me põe na boca Nela E lugar de amor Me chama de céu E de manhã sai de mim Que leva meu coração Você é o quê? Eu sou paixão Olha você Ela quer rasteira e no mar Ela quer rasteira e no mar Me suja, me suja de jasping, vai Me suja de jasping, vai Olha que me suja do jardim Olha que me põe na boca o mel E lugar de amor Joga o céu Mas quando sai de jasping, vai E leva meu coração E você é a pô Joga, 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 joga Ela quer rasteira e no mar Amanhã sai de jasping, vai Amanhã sai de jasping, vai E eu sou paixão Eu sei assim E nunca meu não E quando tão louco Me beija na boca Me ama no chão Olha que quando tão louco Me beija na boca Me ama no chão Quem eu quero não me quer Quem me quer mandeu embora E por isso eu não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Arrocha, velho Revivendo os meus castigos No meu quarto de saudade A solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer cantará O que será de da minha vida Da minha vida, o que será Olha que não sou capaz de ser feliz Nos braço de mim? Nos braços de uma boca Qualquer Mas ela quis Se ela fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Mas se ela fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Vem mais um assim, ó E sendo assim Vocês, vai Vou acabar ficando louco Pois tudo que tenho é bom E não dá pra você gastar E não dá pra você gastar E sempre assim E sempre assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que também vou me saber Sei que também vou ser chamada Se algum dia se lembrar E joga na tapa pra ver E sempre assim Vou procurar te esquecer E sei que também vou sofrer Mas vale a pena amendar Eita, paixão demais Alô, Natal, Alô, Natal Canta comigo assim, ó, mais uma danção Joga, vai, e joga, vai, joga, vai, joga, vai Vem As tuas brincas não vou resolver Nem vou mudar, meu amor, essa Tão uma coisa pode acontecer Continua uma dancinha, você vai me ver Tão difícil chegar em casa Ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, claro, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida nada confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tornar um corpo e sem ir pra casa Eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sem ir E mora assim, ó, mais uma dancinha 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 Eu perco a graça e a opinião Eu perco a graça e o meu coração E mora assim, ó, mais uma dancinha E mora assim, ó, mais uma dancinha E mora assim, ó, mais uma dancinha Quando a gente ama Qualquer coisa serve E para relembrar Olha que o vestido velho E da mulher amada Olha que tem muito valor Olha que aquele gestinho E do perfume dela E ficou no prazo E sobre a pediadeira Mostrando que o quadro Que já foi o cenário Olha que deu grande amor E o que eu encontrei Olha que um pedacinho Olha que dela aquecido Um fio de cabelo Olha que tem muito valor Olha que tem muito valor Olha que tem muito valor Em nosso joão E o que eu encontrei Em mais um minuto com você Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor E mais não pode ser Olha que morro Eu sinto muito amor 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 Eu nunca mais Eu nunca mais te vi Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor Meu grande amor, foi você E hoje, ela vive lá no céu Mas ela vive, nem pertinho de nascer Olha aqui de lembrança, quase somente Do maneiro de teus sapatos E nasceu, mas eu perdi o teu retrato E nasceu, mas eu perdi o teu retrato Bom, bom demais Olha essa aqui, especialmente pra quem toma todas Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Para todo mundo é igual E meu caso, é mais... Olha aqui, Ana Mas feche atenção, por favor Saiba mais que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Ele deixou em verdade O meu coração E pra matar a tristeza A nossa mesa de barco Eu quero tomar todas Eu vou me embriagar E seu vergonha E seu vergonha E seu vergonha É bagaceira É bagaceira É bagaceira demais É só Mas eu Olha que eu quero chorar Mas eu vou Mas eu vou Eu vou Eu vou Vem acordar bagaceira Por isso Olha onde eu peço a atenção Canta, vai, galera Canta, vai, galera, vai E saiba Que o meu grande amor Parou de mais casar E mandou uma carta Olha pra mim avisar E deixou em verdade O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de barco Eu quero tomar todas Olha eu vou me embriagar Com essa galera de Natal Eu vou mesmo é cantar Mais uma vez, vai E saiba E saiba Mas não tem meu grande amor Mas eu dei mais casar Ele mandou uma carta Pra mim avisar E deixou em verdade O meu coração Oh, cachaça, velho E pra matar a tristeza Só mesa de barco Eu quero tomar todas Eu vou me embriagar E se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Valeu! Maravilha, bom demais! Obrigado, gente! A gente vai fazer uma canção Essa é nossa, hein? Vai estar no nosso próximo CD Agora, se Deus quiser Canção, porém, maravilhosa Maravilhosa! Valeu, Marquinhos! É mais ou menos assim essa canção A galera já conhece Só que agora no ritmo de pagode brega Não se incomoda com a minha vida Não se incomoda com a minha vida E pra não esquecer da tua Mas de tanto você falar De roeiro que o cara já tá no mundo da lua É que talento não se incomoda É que talento não se cobra E pra quem tem é coisa rara Tu pode até ver com o vinheta Tão pouco pra mandar Esvegascar A minha pegada é segura Eu sou para dar tudo Estou seguro de rio Olha só a minha pichorrada Tão pouco pra pichorrada Que pode até pra nascer Vem! E tu não mexe com ninguém Que nem bota a mão em tudo Mas quem não tô Você não gosta de se arriscar De cutucar o jumentinho com o barato E que você não vem quietinho Pra quem tu vê me chegou a noite Mas agora se aguenta aí Você vai ter que vir comigo Só buscar a minha voz Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Mas de tanto que você fala, me roubando E tudo que já tá do mundo na lua É que tá lendo o nosso corpo E pra quem tem a gozar Tu manda até a economia Que eu tô com o amor da respeitação A minha pegada é segura Eu sou parada dura, um seguro de ruedo Mas eu sou água de chorrado Pra pôr de trovoar Que gosta malas E lendo mexe com a igreja E nem botar mal em gol Mas quem mandou se ficar Se arriscar e ficar a ver É que nós somos negativos Pra que tu mesmo chega a nós Agora se aguenta aí Cê vai ter que me morrer Só buscar lá minha voz Já tôこう e conheço E nem botar mal em golfe Já tô como se 20% Já tô como se 30% Já tô como se 20%. Cê vai ter que me morrer Essa canção aqui é do pagode brega do jumentinho mais desbatelado do Brasil, menino Ele tá disparado a mais de 500 por hora, viu? Ô, jumentinho danado Vamos cantar algumas canções que vai estar no nosso próximo disco agora, se Deus quiser, galera Praça Cudi Não dá pra enganar meu coração Mundo de amizade, tá louca a paixão Então foi dessa forma que eu percebi Ela que não quer enganar e nem ele é fugir Não dá pra não falar o cantar e não perder por si Não dá pra enganar que esse é de meta na vela em mim Mas tem de caralho aqui é sem decisão E acaba de vez Jogar na tua canta e vem assim Vai lá que é pra você Vai lá que já não sei Mas o que é que eu faço pra te conquistar Sim, a minha impressa cria meu lugar Mas que esse coração só quer te amar Quando você disse muito mais Não ligue mais, melhor assim Vai lá que é que eu faço pra te conquistar Vai lá que eu faço pra te conquistar Vai lá que eu faço pra te conquistar Vai lá que eu faço pra te conquistar E uma coisa pra me dormir E uma coisa pra me dormir em caso não Vai lá que eu faço pra te conquistar Olha que de repente As coisas mudam de lugar E quem perdeu E pode ganhar Teu silêncio Teu silêncio Mesma Minha garganta E ver Que da verdade Solta a voz e canta bem Eu sei Olha eu queria Mas sei Joga na tua canta a bola Talvez Se nós Se nós Se nós tivéssemos Fugido E ouvir A voz Ter sido desconhecido Como Olha como O amor O amor Vem mais sucesso! Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco E você Eu to malou Pra te ver Ae! Eu não vou negar sem você É saudade Você tá de felicidade Mas eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Em meu verdade, Senhor, desce Olha, eu não vou negar Diz aí, vai Você é minha doce amada Olha, que é meu conto de bada A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado Um louco alucinado Um caso complicado E se entender Joga na talca da bola É o amor Só você Ora, que faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida Feita pra viver É que sim, é o amor E vem Vira o sangue no teu coração E deu boa base Na minha vajão Mas o que fez eu entender Que a vida Nada sem você Se fora no pagode Segura só na bateira Pra gente ouvir Baixinho, baixinho, baixinho Vai segurando Vai segurando E a galera vai dançando assim com a gente O menor do pagode brega Mas hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falou Que meu amor E de me deixei pra trás Eu quero te dizer que eu Sofro muito sem você O coração tá em pedaço Com vontade de te ver Olha, por que saiu assim Da minha vida? Sozinho sem você Não tem saído Por quê? Por quê? Como é que é? Por que você não quer saber Meu amor, por quê? Canta a bola Olha, eu queria Se te deixei faltar, amor Diz o meu beijão Sem sabor Se não fui homem pra você E diga Que tudo não passou de um sonho De um favor que te proponho É pouco pra te convencer Canta a bola Eu queria Se te deixei faltar, amor E o meu beijão E o meu beijão É sem sabor E não fui homem pra você E diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Olha mais um aí, ó Vem comigo assim, ó Oh, cachaça, velho E tu por sábado é assim Olha, eu me lembro Que eu não sou Mas é um dia mais difícil Sem você E outra vez Amigos me chamam pra colugar Olha, outra vez Eu não sei direito O que vou falar Eu quero um risco E por dentro Inventar Com a paixão E qualquer coisa Mas se me arranca Que a solidão E um motivo pra não ficar Outra noite assim E sem saber Se você vai Volta pra mim Vamos Olha que eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Olha, eu até Encontrei prazer Que mais ninguém faz Como você E quanta ilusão Ir pra cama Sem emoção E se o vazio Que vem depois Olha que faz Lembrar De nós dois Mas eu Eu já tentei Eu fiz de tudo Pra te esquecer Olha, eu até Encontrei prazer Que mais ninguém Que faz Como você Eu disse Na ilusão Ir pra cama Sem emoção E se o vazio Que vem depois Só me faz Lembrar De nós dois Quando penso Em você Esses olhos De saudade Eu tenho tido Muitas coisas Olha a cachorra E menos A felicidade E corre No meus dedos Em versos tristes Quem vem E nem aqui Aquele pé E já me dá Descontentamento E pode ser Até amanhã E ser um clavete E mais nada Do que me dizem Mas ela me faz Sentir a alegria Eu só queria Ser mal De um gosto E pra goer E pra goer Entre os canteiros A raguinha Escondem Em a piceia E dança O meu moço Tá com a da piceia Fechando o cojo Cuidemos a vida Se não chega a morro Desaparecida E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Que são as águas de mar Fechando a promessa De viver Em nossa escola Olha que é pau Que é pedra Que é filho da minha Que é o resto de dor É a dor Aqui sentado no meu quarto Coração sacral Vai Eu reabali os estragos Que você me fez Com a minha alta e cima e abaixo Só pros cachaceiros de plantão Vai Eu não me vejo na coragem De amar outra vez Canta vai Eu sei que foi culpa do par Mas cada vez que você par É como se a dor O impacto Partisse meu bem Eu tento mudar Mas eu mudo Ao invés de iludir Eu me iludo A vida tem jeito Pra tudo E eu não tô A vida tem jeito Pra tudo Com essa cachaça Que a gente vive tomando A gente não tem jeito E mais uma senhora Pulsionados Antes que alguém Encontre a verdade Vamos beber Faz muito tempo que eu Isso é o pagode mais brega Que eu já vi Jumentinho desinvestado Eu sentia por você Agora sinto dez vezes mais forte Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Oh, cachaça, velho Olha A primeira vez que eu estive aqui Já não foi pra me desrair Eu senti saudades de você Mas olha Eu precisei dos teus carinhos Pois eu me sentia Tão sozinho E em teus braços Teus problemas Esqueci Oh, mulher apaixonada Mas olha A segunda vez que eu estive aqui Olha o esperto, esperto Já não foi pra me desrair Eu vim em busca do amor Eu não quero que você pense Nada triste Pois quando o amor existe Mas não existe Tempo pra viver Mas eu vou tirar Você desse lugar Eu vou levar Vocês pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Mas eu vou tirar Você desse lugar Valeu, 96 Eu vou levar Você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Canta comigo Valeu, gente Obrigado Valeu, TV Porta Negra Um beijão Um beijão nessa galera Valeu, gente Um abraço Tchau Obrigado, galera Obrigado, galera Beijão no coração de vocês Tchau E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau